O novo trailer de The Batman surgiu. Pegou eu aqui um pouco desprevenido, né? Eu fiquei um pouco sem saber... Fiquei um pouco sem saber, né? Essa frase é magnífica. Fiquei sem saber desse evento aí da DC, né? Que foi o fandom. Mas que bom que esse trailer acabou surgindo, né? Porque eu tava precisando de mais detalhes sobre esse filme. Tô precisando de mais material pra poder dizer se... Pra tentar entender esse tipo de Batman novo que tá surgindo e tá causando, né? Esse debate entre as pessoas. Que muitos dizem que é um Batman que não se encaixa no perfil. Já outros dizem que é justamente o contrário. Que é um Batman que se encaixa perfeitamente. Eu vou dar minhas opiniões logo em seguida. Mas eu vou assistir a esse trailer aqui. Eu já assisti? Já. Eu já assisti. Mas eu gostaria de estar dando essa oportunidade de assistir com você, meu nobre telespectador. E fazer alguns comentários ao longo do vídeo. Eu tenho que treinar um pouco a minha habilidade de tecer. De desenvolver as palavras enquanto eu tô falando. Porque tá complicado. Lembrando aí de me seguir nas redes sociais. Todas elas vão estar aí na descrição, ok? Então vamos lá. Enquanto eu gravo, ainda não surgiu o trailer dublado. Então, né? Eu vou ver o legendado aqui. Polícia! Põe as mãos! Estou tranquilo! Vá daqui! Eu fiquei curioso em como ele conseguiu fazer essa façanha de desenhar um tracking nesse café aí, cara. Eu já tentei fazer alguma coisa, mas não deu muito certo. Esse cara tá muito... Esse cara tem habilidades extras aí magníficas, véi. A minha dúvida que fica é se vai mostrar ele se tornando Batman, como foi com a trilogia do Nolan. Porque demorou muito tempo até o Batman aparecer de fato. Demorou uma hora pra ele se concretizar. Porque teve uma construção ali. Então fica a minha dúvida. Será que ele já vai vir transformado ou vai ter uma transformação meia boca de meia hora de duração de filme? Eu não sei. A dúvida fica essa. Eu prefiro filmes longos, né? Que tenham bastante tempo pra ter um desenvolvimento de personagem. Porque o Batman, ele tem muita história pra construir a identidade dele. Pra ele se transformar nessa pessoa aí mascarada que fica nas noites aí de Gotham City. Demorou muito tempo. Tem que contar o passado dele com o Hazal Gu, etc. Como ele lidou com a morte dos pais. O medo, toda a angústia. É muita coisa, é muito material pra um filme só, entendeu? Esse gritinho aqui eu vou ter que admitir que eu achei um pouquinho de graça. que não foi muito imponente, né? Mas sabendo que o Robert Pattinson, ele não tem um vozeirão assim muito intimidador, né? Então fica... é um detalhe um pouco engraçado. Engraçado. Por que você fez isso? Por que você fez isso? Isso é sobre um jogo. E o Riddle é o match. Eu posso cuidar de você. É sobre um jogo e o Riddle é o match. É um jogo e o charada é a partida. Mas aqui eles traduziram como um barril de pólvora. Ok, adaptações, né? Aqui uma coisa interessante, né? Que vale destacar, é essa questão aqui do Batman investigativo. Porque uma das coisas que eu, inclusive eu tava conversando com meu irmão esses tempos, A gente nunca teve um filme que de fato explorasse essa identidade investigativa do Batman. Porque o Batman, ele é considerado um dos maiores detetives do mundo. Só que sempre quando vai retratar o Batman, eles não exploram direito essa parte. Ou exploram de uma forma meio... 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 meio a boca, sabe? Ele tem essa parada de investigar os crimes, etc. Procurar... Procurar todos os detalhes do ocorrido. E é uma coisa, sim, que eu não vi sendo muito explorada em nenhum filme, né? Live action do cinema. A gente até teve um pouco disso, né? Na trilogia do Nolan. Na verdade, não teve. Não teve. Mas eu gostaria muito de ver, né? Essa personalidade do Batman, né? Meio ele, assim, essa questão meio Death Note. De ele fazendo as pesquisas ali, fazendo suas deduções, etc. E aparentemente, é nisso que o filme vai se focar. O que acontece comigo? É só que vai ficar pior para você. Boa! Seja bem, querida. Você ouve tudo o que eles dizem, hein? Talvez não somos tão diferentes. Quem você está lá embaixo? Eu sou Vengeance. Eu gostaria de saber também qual vai ser a... É porque agora eu vi a cena dele voando, assim. Eu gostaria de saber a explicação que dá a capa dele. Porque na trilogia do Nolan, ele usava a capa, né? Como uma forma de se locomover, né? Era um paraqueda, vamos dizer assim. Funcionava mais ou menos assim, né? E aqui é o quê? Essa capa do Batman. Isso é pra quê? Ela sempre serviu, né? Pra ajudar ele a pular, a planar. E aqui, qual vai ser a explicação? Eu gostaria de saber isso. E nessa cena aqui que teve, ó... Você pode ver ele abrindo ali os braços, né? É meio que... Pra criar aquele... Qual é o nome daquela roupa porra que o pessoal usa? Pra planar assim no céu e ficar tipo voando. Esqueci o nome. Mas é esse traje aí. Eu vou colocar na edição. Isso é black. So? And blue. And dead. All over. Heal. Dick. I got you! I got you! Em breve nos cinemas, ok. Esse foi o segundo trailer de The Batman. E reacendeu a discussão que já vinha acontecendo na internet já há muito tempo. Porque o pessoal falava que o Robert Pattinson não se encaixava no perfil de Batman. Mas assim, me veio essa dúvida na cabeça de que bosta de perfil é esse que o pessoal tanto fala que o Pattinson não se encaixa. Que perfil é esse de Batman que o pessoal quer usar como respaldo argumentativo para dizer que o Pattinson não se encaixa no papel. Porque o Pattinson é sombrio, ele conseguiu demonstrar isso muito bem na atuação, né? Inclusive, é um personagem que ele já faz desde Crepúsculo, aquele personagem sombrio, melancólico, um pouco assustador, né? Vamos dizer assim. Ele passa muito essa vibe. E o Batman, ele tem isso encarnado nele. Então, o que eu suponho, e essa é uma opinião minha, talvez eu esteja errado, é que o perfil que a galera fica querendo dizer, né? Que o Pattinson, ele não se encaixa, é naquele Batman mais parrudo. Aquele Batman trincado, aquele Batman agressivo, aquele Batman do vozeirão grosso, né? Etc. A única explicação que eu consegui arranjar é essa. É esse tipo de perfil de Batman que o pessoal acha que o Pattinson não se encaixa. Porque esse é o único perfil que, de fato, ele não se encaixa. Só que assim, duas coisas que o pessoal tem que levar em consideração. Esse é um Batman em início de carreira. E segundo, não existe só esse tipo de Batman no mundo. Existem várias versões. Inclusive, eu abri aqui uma, eu fiz uma pesquisa na internet, porque eu não lembrava de todas. Eu fiz uma pesquisa de quais os tipos de Batman, né? Que o pessoal já criou. Já teve Batman do Thomas Wayne, né? Que é aquele Batman agressivo. Aquele Batman bem, que usa armas. Já teve o Batman do futuro, que era um Batman um pouco mais irônico, sarcástico, né? Ele tinha uma certa pegada humorística, embora ele não deixasse um pouco aquela sua característica sombria. Teve o Batman que ri, se eu não me engano. E teve... Enfim, teve muitas outras versões. Inclusive, até mesmo o Batman adolescente, né? Que, inclusive, é recente. O Batman que usa Tinder até. Que o pessoal até ficou meio... Achou estranho, assim. Mas existem muitos Batmans. E o Pattinson é uma das versões que já foi replicada antes. E é uma versão, assim, que eu tô muito interessado em ver. Como eu disse no começo, eu nunca vi os filmes em live action explorar a intelectualidade investigativa do Batman. Eu nunca vi. Eu nunca vi o Batman pegar, sei lá, colocar um mapa mental de crimes. O Batman fazendo aquela teia de investigações. O Batman indo atrás de pistas. Pelo menos é isso que eu quero ver. Essa batalha de intelecto que, aparentemente, é o que sugere, né, nesse filme. O Charada, no caso, como sendo o vilão, né, que cometeu crimes. E o Batman tentando entender por que esses crimes, né, ocorreram. Por quê? Quais as motivações por trás, né, do Charada. E uma crítica também que eu vi, né, algumas pessoas replicando, algumas pessoas, né, enaltecendo. É que esse Batman tá muito gótico. Que o Robert Pattinson tá fazendo um Batman muito gótico. E a pergunta que fica na minha cabeça é, quando que o Batman não foi gótico? O Batman, ele sempre foi sombrio. O Batman sempre foi essa pessoa meio trevosa, né, que traz o medo como uma ferramenta. Que abraçou a escuridão. Então, assim, ele tem a maioria das características de uma pessoa gótica. Mas parece que o pessoal tá descobrindo isso agora. Acho que o pessoal, não sei, deve ter consumido o Batman de uma maneira estranha. De uma maneira bem seletiva. A galera parece sempre que tenta priorizar a versão, né, mais agressiva do herói. Aquela versão mais máscula, testosterona, fodona, etc. Não que o do Robert Pattinson não tenha isso. Mas, tipo, não é esse o foco de construção da personagem. Aqui eu consigo visualizar melhor um personagem desenvolvido de uma forma intelectual. Com raciocínios e deduções, enfim. É um Batman detetive. O que que isso vai causar de tão problemático na vida desse povo nerd, meu Deus do céu? O que que esses nerds tão reclamando? Então, assim, em resumo, eu acho muita uma puxação de saco esse negócio de ficar criticando o Robert Pattinson porque, ai, ele não se encaixa no perfil. Sendo que, na realidade, existem milhares, existem vários perfis. O Batman, ele vive se reescrevendo. Ele vive se reinterpretando. Eu gosto do Robert Pattinson. Pra mim, ele faz um personagem sombrio muito bom. Tanto que, em Crepúsculo, eu gostava da personalidade do personagem. Eu gostava dele. Eu achava interessante. Porque um vampiro, pra mim, ele tem que ser sombrio. Ele tem que ter essa vibe, assim, ao mesmo tempo sedutora e ao mesmo tempo perigosa. Bem, né, no estilo Drácula. Só que o Edward, né, do Pattinson, ele parece que exagerou um pouco na dose e deixou o personagem muito sombrio. Tanto que, eu lembro que, na época, né, da gravação de Crepúsculo, ele teve meio que uma discussão, assim, com a galera da produção. A produção tava achando que ele tava fazendo um personagem muito, muito sombrio. Mano, isso aqui, você tá muito sombrio, cara. Calma, né? Tanto assim, não. Porque o Edward, ele não sorria no filme. Não sorria. Não sei se vocês lembram. Eu, no caso, não lembro de uma cena dele sorrindo, cara. Acho que ele deu, acho que ele chegou um pouco. Enfim, tá pra contar nos dedos de uma mão, às vezes, que ele sorriu naquele filme. Mas ele sempre tá melancólico, ele sempre tá triste com alguma coisa, né? Então, eu não vejo por que isso não se encaixar no perfil do Bruce Wayne. Que, na realidade, ele sempre trouxe isso de ser uma pessoa melancólica com um passado, assim, transtornado. Bruce Wayne sempre foi uma figura problemática nesse quesito. Então, deixa o cara, velho. Pelo amor de Deus, o cara sabe fazer isso. O cara sabe como incorporar esse tipo de personagem. Enfim, essas são minhas considerações sobre esse novo filme do Batman. Se você concorda ou discorda, deixa aí nos comentários, né? Vamos debater sobre o que esse filme pode se tornar. Lembrando que eu não estou dizendo que o filme vai ser bom ou que ele vai ser ruim, né? Mas eu gostei dos dois trailers, eu gostei do que foi mostrado. E se o filme entregar, de fato, aquilo que está sendo exibido nos trailers, então, pra mim, vai ser um filme tão bom quanto o Coringa. Se for realmente isso que tá mostrando. E é isso aí, muito obrigado por quem viu. E, mais uma vez, né? Me siga nas redes sociais pra saber dos projetos, né? E, possivelmente, de qualquer coisa que possa acontecer com o canal. Depois que o canal foi hackeado, eu vi a importância, né? Que é criar essa rede de seguidores. Foi difícil. Foi difícil fazer o povo, né? Ir lá e falar, ó, gente, o canal principal foi hackeado. Vamos pro canal secundário. Foi difícil criar a comunicação, porque eu não tinha enaltecido muito esse aspecto, sabe? Eu não divulgo muito as redes sociais aqui no canal. Então, tá aqui, divulgado, ok? Então, é isso. Beijo, meu povo.